Ela me pediu vários tapão, eu nem tive nem delicadeza Ela me pediu vários tapão, eu nem tive nem delicadeza Foi soco, soco, dá com os catuque e o gato da manila Soco, soco, dá com os catuque e o gato da manila Ela me pediu vários tapão, eu nem tive nem delicadeza Ela me pediu vários tapão, eu nem tive nem delicadeza Ela me pediu vários tapão, eu nem tive nem delicadeza Foi soco, soco, da cruz que eu ganhei da bandeira Foi soco, soco, da cruz que eu ganhei da bandeira Foi soco, soco, da cruz que eu ganhei da bandeira Foi soco, da cruz que eu ganhei da bandeira Foi soco, da cruz que eu ganhei da bandeira Foi soco, da cruz que eu ganhei da bandeira Foi soco, da cruz que eu ganhei da bandeira Foi soco, da cruz que eu ganhei da bandeira Foi soco, da cruz que eu ganhei da bandeira Foi soco, da cruz que eu ganhei da bandeira Foi soco, da cruz que eu ganhei da bandeira